Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, o vídeo de hoje é equipamentos que uso para gravar meus vídeos, então se você quiser ajudar até o final, é só vir comigo meus amores. Bom pessoal, primeiramente não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para quando eu postar vídeo novo no canal, você receber a notificação. Ok meus amores, eu espero que vocês gostem do vídeo, então bora lá comigo. Pessoal, eu uso muito pouca coisa, porque o meu canal, ele tem 500 e poucos inscritos, não sei se quando eu postar já vai ter chegado a 600, mas vou botar a foto aqui para vocês com quantos inscritos está no dia que eu editei, tá gente? Eu não preciso ter tantos equipamentos, porque o que importa é o conteúdo, e aí com certeza quando eu tiver um canal crescido, quando eu tiver com uns minhazinhos inscritos, e aí eu vou profissionalizando mais e mais, até ele ficar maravilhoso, ótimo. Pessoal, eu uso o meu celular, esse não é o meu celular, é o da minha mãe, eu estou gravando com o meu celular, mas é o mesmo, tá gente? Só mudar a cor e a capinha, o meu iPhone 6S, eu gravo com o meu celular, porque a minha câmera que eu ganhei, que eu até fiz um vídeo no canal, mostrando a minha câmera que eu ganhei do meu pai, Ela não, ela já, ele não comprou, a gente já tinha, só que a gente tinha achado, e aí ele me deu, só que ela é muito boa para tirar foto, ela é como se fosse profissional, ela é muito boa para tirar foto, não é profissional, mas é muito boa para tirar foto, só que para gravar vídeo não é muito boa, E aí era a única opção que tinha, porque o meu celular antigo era horrível, e agora eu estou com o iPhone 6S, que tem uma qualidade ótima, e eu adoro, adoro o meu celular. Pessoal, eu também uso o meu tripé, que eu já gravei um vídeo mostrando ele para vocês, eu uso o meu tripé também, ó. Eu adoro ele, ó pessoal, estou com o meu celular aqui gravando, esse é meu celular aqui, ó, no espelho, eu gravo com ele, e eu também uso essa luminária, olhem só, ela é maravilhosa, e ela prende em qualquer lugar, Eu sempre prendo ela para gravar os vídeos, mas agora não está presa, e ela regula aqui, aonde quer que fique, é maravilhosa, a gente, a lâmpada é de LED, não é uma softbox, nem nada, mas já supri as minhas necessidades, quando eu não tenho tempo de gravar no dia a dia, e gravo de noite. E aí, ó. E pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, foram esses os meus equipamentos, eu sei que o vídeo ficou muito curto, até porque eu só tenho três equipamentos, Que é o meu celular, a minha luminária ou abajur, e o meu tripé, e gente, eu acho que para mim está de bom tamanho, porque eu quase nunca gravo de noite, eu sempre aproveito a luz natural do sol, que é bem mais forte que a minha luminária, E eu só gravo de noite quando eu não consigo gravar mesmo de dia, é... um exemplo, quando eu tenho, quando é dia de semana, que quando eu chego da escola eu tenho que estudar para prova, fazer lição, fazer trabalho do balé, às vezes eu tenho prova do jazz, Então aí é muita coisa para mim, e não dá tempo de eu gravar para o canal de dia, e aí eu tiro uma horinha e gravo de noite. Então, é... foi isso, um beijo e tchau, tchau meus amores, até o próximo vídeo, não se esqueça de deixar seu like, hein? Beijos!